E para começar a nossa sessão de dicas culturais, nesse mês de janeiro nós temos Tezuka, o rei do mangá. Para quem não conhece, ele foi criador de Astro Boy. A exposição se encontra no Castelinho do Flamengo até o dia 16 de março. Lá fica aberto de domingo a domingo, menos segunda-feira, das 10 às 6 da tarde. Entrada Franca. Também temos o Encontro em Caixa sobre Design Colaborativo, que vai acontecer agora, dia 24 do 1, no Maitá. Mais informações no link abaixo desse vídeo. Gostou desse vídeo? Quer que ele continue? Compartilha e curta! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri